Nossa, tá escuro aqui, hein, velho? Não lembrava que tava tão escuro assim. Então a gente tá com o peso praticamente sem nada, né? Só que tá bem pesado aí, velho. Normalmente pra cuidar de veneno que a gente tem. Como que você usa mais no combate, isso? Bem, Meg, boa tarde. Bem, Frit, boa tarde. Tamo lá, velho. Pegar essa side quest aqui da gente... Esse daqui, de examinar o pedestal da coroa. Deixa eu ter que voltar pra aquela ruína lá. O que é esse aqui do Merton? Ah, vocês não descobriram muita coisa sobre Iron Merton. Talvez algo ainda possa surgir. Eu sei que ele é realmente famoso. Voltei com a pista da função da torre durante a era de Maracala, ó. É, esse aqui era lá do... das ruínas, né? Voltei com a segunda pista. Eu peguei todas as outras. Menos a segunda. Eu vou tentar fazer essa também, gente. Voltei com a torre. Ô, Harry, se você quiser jogar, a gente joga junto, mano. Tá trabalhando hoje? É, não me importa, não. Tá, depois eu vou pra cá lá. Eu tenho que vir pras ruínas de Maracala. Ah, tem que vir. Me fala a hora que você puder aí no Discord, que eu me programo aqui. A adaga tá sendo feita ainda, Maggie. Quando você faz a adaga... Você põe aqui na criação, né? Cadê? Aqui, ó. E aí, no caso, você precisa fazer 24 sucessos pra começar a fazer a adaga. E aí, no momento, você estaria fazendo isso enquanto você tá viajando. Aí dá pra comprar ração no entreposto de Castro Leia também, eu acho. É um rapaz ocupado, né, velho. Cadê a galera? Três arqueiros na esquerda. Eles não estão surpresos, né? Então, esquece a investida. Vem pra cá. Preparar. Hum, mais um pixel ele tomava. Esse tomou. Surprise, monofóbio. É um marginal. Aqui eu acerto 4, hein? Firebolt! Linde com isso. Se eu não tiver forte agora, eu não sei quem tá, então, né? É que não tá escuro, dá pra gente testar aquele anel que a gente pegou, né? Mas... Você tá com 19 de força na teoria agora. A gente achou um anel mágico na loja que faz com que o Ifrit consiga enxergar sob luz fraca. Sem precisar de tocha. Não é bem ver no escuro, né, Matheus? É enxergar sob luz fraca. É um pouquinho abaixo do de enxergar no escuro. É, tipo isso, visão na penumbra. Que é aquele meio à luz, basicamente. O que é isso, cara? Doe espão da fogueira, velho. Não é só o João, não. O anão não é visão na penumbra, não. O anão não tem visão no escuro mesmo. Acho que eu vou usar surto aqui porque depois vai ter descanso provavelmente. Já garante aqui, ok. É que esconde Warhammer. Caralho, dois vinte, Matheus. Tá demais, dois vinte. É que esconde Warhammer é em maio, Jess. Vai lá, Heli. Vai lá, Heli. Nem precisa usar isso porque a cara tá morrendo já. Aí, acho que eles já foram, hein Camino? Não. Sacanagem. Não, julgo porque eu também faço isso com as pessoas. Não, julgo porque eu também faço isso com as pessoas. Eu já xingava ele nem o filho da puta. É, mas é assim mesmo. Quando vira mania, já era. Eina, Evo, Malmes. Não. Não, não. Não, não. É, eu acho que tem uma coisa dracônica, ah você tem aspectos dragão em algumas partes. Você pode conspir fogo. Isso já é bem legal mesmo. Acho que virar dragão é uma coisa que eu não gosto muito nesse negócio de virar dragão. Acho meio pai, velho. Pra você ter aspectos dracônicos eu já acho mais maneiro Pra você fazer coisas que os dragões fazem Por exemplo, cuspir fogo ou outro elemento Sem ser mágico, né Porque diz que tem alguma coisa dentro de você aí Adormecida Mas dragão em si você não vira Acho que bagulho de dragão é só se você fizer sorcerer mesmo Que aí tem ligação Vamos levar esse rosário não Que é sorcerer que tem ligação com o dragão Agora a raça não tem nunca Tá bom, duas rações grátis aí Ah então, o feiticeiro tem ligação com o dragão Isso aí é... com certeza Ah, sei não, a arma pega muito peso E não dá pra descobrir na hora se é mágico E aí é foda A gente vai ficar pesado muito rápido A gente tem uma galera aqui cuidando Mercador de manuais de encantamento Opa, olá Cersei, tudo bem? Sempre fui fã de você, viu Se você tiver o que eu quero Como assim, jogo? Ah, bom Ah, que susto Achei que você nem me dá nada Ou... aí... 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 estamos conversando A chama, é isso, velho Massa da agudeza Rapeira da agudeza Cimitarra da agudeza Ar curta, precisão Nossa, achei o paraíso É isso, achei o paraíso, amigo Cadê a arma? Machado grande Machado grande Machado grande Adaga bebe alma Mas tá foda, velho Camisão de malha Paramental da Imperatriz Machado grande Da lâmina da tempestade Agora sim, estamos conversando Aí, é Esse é o nome de arma que mata Deus, velho Espada larga Do portador da luz Armadura de couro Das chamas dançantes Arco longo Do portador da luz Gente, é só escolher, velho Pode escolher que a gente tem dinheiro, velho Arco da tempestade Lâmina do dragão Espada longa da lâmina da tempestade Lâmina do guardião Massa de esmagamento Garra do urso Massa estrela do poder Víbora negra, ó Nome Escama do passo gério Armadura de escama do passo gério Nossa, esse cara Arco da medusa O que é que petrifica o cara, velho? Deixa eu ver se tá bloqueado Por que que tá bloqueado? Seu status com a facção principal Do de masgar Tira de irmandade Você precisa chegar além da via Pra comprar esse item Manual de criação Espada curta Do fio portante Arco curto Do tiro certeiro Criação de armadura De escamas Só tem aquele De machado grande, velho? Opa Machado grande Do fio cortante Tem esse aqui também Mas tá bloqueado Hum Tranquilo, Matheus Ela vem de ração também Tô precisando de algumas Levar umas oito aqui Então vai ser o Machado Cadê machado? Podia ser diferente O livro, né? Ou o desenho da arma Pelo menos Esse é muito mais fácil de achar A gente tá mais pra cima Aqui Machado grande Da lâmina da tempestade Esse Tá de arco A gente tem algumas opções Aqui, Mag Não sei qual que você gostou mais Eu tinha visto duas Acho Ela tem a daga da agudeza Também Que pode ser interessante Rapieira da agudeza Acho que a gente não tem A gente tem a A rapieira gélida Alguma coisa assim Tem esse arco longo Da precisão Mas você não tem Proficiência com arco longo A daga bebe almas É interessante Não mostra os efeitos Eu não sei Provavelmente se jogar na internet Você acha o efeito que ela faz Mas Aqui não fala Que tal essa daga bebe almas, Mag O nome é bonito Bebe almas Aí tem aqui o arco da tempestade E o arco Ah, esse quer arco longo Lâmina do gargão Víbora negra Não sei que arma que é Tem o arco da medusa também Pra escolher Você pode escolher Entre o arco da medusa E o arco da tempestade Qual que você acha Mais Chamativo Vai lá, Gabino É uma causa justa Você tem Machado Pra fazer isso Arco da tempestade Ou arco da medusa 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 Então Medusa Concluir Vamos ver essas fórmulas Aí agora Diamante das nuvens Caraca, é bonito A foto, hein Do machadinho Vou mentir não Gema da alma Eu acho que eu tenho Isso aí Se não tiver A gente vai lá Com a cabra vermelha Pegar Arco da medusa Bonitinho também Arco curto Preparado Cural de medusa Não tenho isso Mas é bom saber Que essa senhora Vende Se a gente precisar O que é isso aqui O negócio dos catadores Passamos, Breno O que é isso aqui Eu peguei isso Deixa eu salvar aqui Temos que achar A pista Aqui dentro E examinar A parada De novo Mas acho que eu posso Dar um fast travel Para a parte Da biblioteca Que é lá Que tá o negócio Segunda pista Onde que a gente vai Encontrar a segunda pista Provavelmente alguma Estátua que eu não falei Talvez a gente Até tenha Algum desses itens É que eu guardei No baú Para a gente Não ficar pesado Quando a gente Voltar para a cidade Para a cidade Para ter que gastar De coisa A gente vai saber melhor Acho que tem Alguma estátua Que eu não falei Aqui É três Ou é quatro Estátua Uma estátua Aqui Opa É porque Um pedido longo Especial Um segredo Mas parece que Estou fechado Pegue Talvez Alguém 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 Que é Aqui Que está Onde a gente Tem que fazer A nossa Que isso Uns bichos voadores De fogo Aqui Águia De fogo Nem parece Uma águia Isso Um elemental De fogo Ali também Seria uma pena Se meu maior dano Fosse uma fireball Deixa eu salvar De novo Melhor Rufão de fogo Teria sido um momento Muito bom Para aquela Daga de gelo Ter ficado pronta Mas infelizmente Não ficou Esse bicho Fica surpreso Eu nem sei Então ficou Nem todos Estão surpresos Pelo menos ele está Um bastante dano Mas ele tem muita vida Acho que o esquema Vai ser Reveles Vamos fazer A parada dos espíritos Que provavelmente Todos eles são melee Aí chegou perto Evapo Beleza Ele está Uma dano Diz É Mesmo com resistência A fogo Amigo Direi que você está Apanhando Que nem um condenado Imagina se não tivesse Vamos Boa Aí sim Só acaba Quando termina Caralho Matou essa máquina Agora Que isso Porra Foi toda a sorte De hoje É isso Acabou Daqui é só Para baixo Olha lá Falei Você está pegando fogo Bicho Mais um Boa Os bichos Estavam pouco dano O esquema Vai ter que ser Usar o outro Machado Não Vou ter penalidade Que eu estou adjacente Com o bicho Aqui Vamos Os mísseis machos Nesse daqui O outro morreu Para os espíritos Ali Muito bom Ainda bem Está ignorante Agora o Matheus Também está queimando Estou batendo os menorzinhos Aqui Que eles tomam dano Que pelo menos Menos rolagem De dano Que isso O Matheus Quebrou o jogo O cara Quebrou o jogo Só porque Ele não está aí Agora Acho que Aqui Você consegue Vir tranquilamente Sem tomar dano De oportunidade de oportunidade Ha ha Era inside Vermelha Itucaba Deu Deu Hum Com Inließ Justiça Otem Sim É, eu coloquei outro machado aqui e o dano ficou bem melhor. Qual era da Gacônica, com certeza não vai dar dano nele. Meio óbvio assim, mas só porque eu tenho a opção de tentar... É, só para saber. Não é dano de fogo. Mas não é imune a dano radiante. De novo, mais difícil. Smite com certeza. Agora a gente cola no fantasminha camarada aqui. Para ele tomar o dano da magia dos espíritos. Vou dar um frigiriferimentos totalmente elevado nele aqui. Ah não, é só porque eu gastei com ele pra caralho. Fala da dano. Você perde! Beleza, falta dois. Vou usar o poder do madras para ele se curar. O que a gente vai precisar. Dá um tapa. Beleza. Usa o poder de fôlego extra. E mais um tapa. Ataque imprudente. É bem-vindo de sucesso. Ataque imprudente. Ataque propska. Aana, Necro, Malmis. Caraca, bicho! O cara é foda, patroa. 16 de dano radiante, beleza. Tá no detalhe, velho. Acho que o Matheus mata no turno dele. Como eu estava dizendo, acho que o Matheus mata no turno dele. Aeee! Caraca, velho. Oscar de morte para o elemental de fogo. Caralho, Oscar de morte para esse elemental de fogo, velho. O maluco é o melhor ator da vida dele. Meu amigo, é muito bom, vocês viram isso? Digno de Oscar. Digno de Oscar. Outro 100% dramático, velho. Aí não, hein, Maggie. 2-2 seguido. Ih, rapaz. Ih, rapaz, acertou ainda. Como? Prova de novo. Beleza. Será que você pode parar de pegar fogo, Wifrit, por favor? O cara vai acabar morrendo aqui, velho. Eina, Evo, Jurei. Eu vou me lembrar. Pfff. Pera, deu tempo de tomar a poção? Ah, beleza. O fogo não para. Pera. Pera. O fogo não para, mano. Pera. Não parou. Agora a questão é, eu tenho... Ah, T. Eu tenho que jogar uma cura em cada um. Eina, Evo, Jurei. Eina, Evo, Jurei. Eina, Evo, Jurei. Pronto. Todo mundo bem. Eina, 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 Eina. Você está impressionante. É só voltar agora, né? Volte para um quadro de missões. Estarei a voltar imediatamente. Aqui que sai... Acampamento... É, tem negócio para descansar aqui fora, né? Se eu não estou enganada. Só para a gente não viajar com vocês com 7 de vida. Pate para azar, terminou de criar a daga da queimadora de gelo. Aí sim. Agora... Agora a coisa ficou séria. Cadê? 1D4 de dano perfurante e 1D8 de dano congelante. Nossa, velho. Muito bom isso aqui, mano. Na moral... É o dano da espada só no elemento. Tudo bem que aparentemente a Mega não sabe segurar a faca, né? Por que a gente está vendo aqui, né? Por que a mão dela onde deveria estar segurando o cabo claramente não tem nada. E a faca está dentro da mão dela. Mas fora isso... Bonitinha. Bom, eu não vou poder fazer uma forma em frente pra eu não me mas não pra eu não. Agora eu vou meter... Agora eu vou meter o Vasares. Vai pegar a missão. Vai pegar a missão. Espera aí que eu me perdi. I know kids who do that faster I know kids who do that faster I know kids who do that faster And then we go to the possible place of the joelis There is a lot more I can't see you It's more difficult to get off I can't see you It's more difficult to get off I can't see you It's more difficult to get off I can't see you I can't see you There's a tabela of how to do it I don't remember I think it's very necessary I think I was waiting for a video I was playing in my room in my room I was creating a monster I'm not sure I can't see you Go to the game Vamos ver quanto que a gente vai ganhar por entregar a missão agora. Queria saber, para motivos de narrativa, como é que é feita a criação dessa adaga de gelo, velho. O cara tinha uma adaga em um pó de inverno. Como que cria com isso? Só mergulha no pó, vontade de espirrar a... As piores coisas que a gente dá vontade de espirrar e ela vai embora, velho. Nossa, muito ruim. O meu nariz topiu, top. Ah, não pense no senão, só aceita aí, Fred. 100 XP humilde, hein? Catadores de Irmandade, Principado de Irmandade. Se a gente pegar a Aliança, acho que é Aliança, ou é Lenda Viva. Deixa eu comparar as outras fórmulas lá. Deixa eu ver aqui no meu baú da felicidade. Eu guardei um monte de coisa aqui, né? É, eu não tenho um machado preparado. Um machado grande. Eu tenho uma conta de malha preparada. E aquela cidadã lá, ela tinha coisa pra encantar, a conta de malha. A gente só não comprou. A gente tem espada. Precisaria também de um arco, né? Arco normal pra encantar. Qual que é a parada do arco? Coral Medusa. Coral Medusa. Não sei onde a gente pega isso. Arco curto preparado. Não estou vendo nada parecido com isso aqui no meu inventário. O que mais aqui? Do machado eu preciso de Diamante Diamante das nuvens Fudeu, ninguém sabe voar pra pegar isso Como é que pega um diamante das nuvens, parça? Eu tenho diamante azul bruto Safira Poeira estelar Diamante normal E a rapieira Gema da perdição Gema da perdição Eu tenho esse, ah eu tenho duas Eu só preciso da rapieira preparada Então esse aqui eu vou ficar com Como é que faz pra separar mesmo? Pra separar Eu vou ficar com uma na mão aqui só pra casa pegar a rapieira Pra gente fazer o caminho Espada longa preparada Eu tenho algum baguio de espada longa? A daga bebe alto da Gema da Alma Gema da Alma Como é que eu desenho disso? Nossa eu não tenho isso nem ferrando Vai anotando aí o que a gente precisa Porque eu vou esquecer Então ó, Gema da Alma a gente precisa A gente precisa da Coral Medusa E... E... Diamante das nuvens Gema da Alma Coral Medusa Diamante das nuvens Que a gente precisa Aí pra machado grande preparado Diamante das nuvens Pra daga aqui A daga preparada e a gema da alma Acho que eu tenho a daga preparada Eu tenho uma a mais E pro arco Arco cru preparado E Coral Medusa Confirmando se tem outra daga preparada aqui Porque eu achei que eu tinha Espada curta preparada Se só tem a espada Precisava de outra daga preparada Inclusive eu vou guardar a espada aqui Porque eu não tô usando O que é isso aqui? Bolsa mensageira Ah, era a recompensa da missão isso aqui Tinha até esquecido Pode guardar essas joelhas aqui também Que por enquanto a gente não vai usar pra nada Só pra você não ficar pesada Isso aqui faz o que? Multiplicador da capacidade de carga 1.8 Isso é interessante O Matheus tem 600 capacidade de carga Obviamente que eu vou equipar com ele Aí a gente joga tudo no militar dele É, isso aqui faz o que? 1.2 Mochila Vamos ter a mochila? Aparentemente sim Ai meu Deus, eu apertei Ah, eu achei que tinha fechado o jogo Deixa eu ver se o cara de Itens mágicos Vem de algum desses itens aí Rosa do Dragão Serpentina Olho Imperador Flor da Lua Era da Rainha Podes Carne Acanto de Troll Liquen Narciso Musgo Magnésio Óleo Refinado Violeta Acho que não Periapto de Mestre de Encantamentos Ao equipar e vincular esse periapto Você ganha reforço a velocidade de criação Interessante isso aqui, hein? Não vou mentir não Mas eu achei muito caro também Braceletes de componentes Foca Arcana Universal Braceletes avantajados Contém bolsos de fácil acesso Para guardar esses componentes comuns É muito necessário para magos Acho que isso é interessante Comprar essa poção de cura aqui É só para emergência mesmo Não vou pegar a poção de cura maior não Esse cara não vem Deixa eu ver a loja do lado Aqui só tem meus lixos Que eu vendi Vamos pegar mais umas rações aqui, velho Ração demais Nunca matou ninguém Será que é o cara da... Eu já esqueci de novo O que esse cara vende, velho Dessa guilda aqui A roxinha Ela vende os equipamentos prontos Encantados A Antiquarista vende itens mágicos Que você pode equipar A de encantamento É só pergaminho de magia E esse cara aqui Acho que é armadura Ah não Esse aqui vende arma preparada É verdade Então esse cara aqui Eu preciso comprar coisa também E ele tem o arco curto preparado Que eu preciso Então Vamos levar o arco curto preparado E a adaga preparada Que eu também preciso Aí só precisaria De um machado Grande preparado Que pra isso Eu preciso ter Irmandade com ele Nossos estados atual É aliança Aí vou levar esses dois aqui Já deixo no esquema Aí agora A gente só precisa achar Os outros itens aí Já consegue fabricar Conseguir fazer espada larga Pra vender aqui Que sinceramente Ninguém vai usar Ou eu posso deixar com a Com a mag também Por enquanto Já que a apieira dela Não está encantada E até a gente Conseguir fazer a adaga Deixa eu ver aqui A espada larga Que tem aqui Espada curta Espada curta Espada curta Ah, espada larga De duas mãos Espada longa É espada longa Que precisa? Espada larga preparada Provavelmente é duas mãos Então eu não vou Rescitar agora Não, eu não tenho As coisas É isso Talvez a gente Fazer alguma coisa Com a benção Do avatar de batalha É, aquele negócio Você falou De ser abençoado E a gente para algum deus Depois que a gente Pegou o level 5 Não é brincadeira não Porque esse negócio Aqui é do clérigo Que ele pegou Depois do Que ele opor A gente ganha Essa benção Eterna Mais um de CA Mais um relógio de ataque De dano Mas um de todos Ataques De resistência Vamos lá Vamos viajar E ver se a gente acha Ou seja Que a gente precisa Eu li as duas lojas Que não tinha nada Talvez na outra cidade Acho que é o próximo Local que a gente tem que ir A gente encontra Que as coisas Que a gente precisa Para encantar Então Possível localização da joia Bora Quatro dias Precisa de 16 rações Está certo O que a gente tem que ir A gente tem que ir Estrada Cabeça de Cobre Cuidado, eu ouvi algo. Não sei o que você ouviu, mas cautela, cautela acima de tudo, cemitério, de fato tem um cemitério ali. Esse aqui é o tipo de cenário que mataria uma peta inteira, tem um flamete, mas nunca se o mestre fala assim, então, senão tem que ter a cabeça da cachoeira. Simplesmente eu não vou passar. Isso aqui é para matar o jogador, velho. Mas com certeza. Aqui tem cara que vai ter combate. Oh, oh! Goblin degulador. Já avistei o meliante ali, velho. Já avistei o meliante. Acho que eu não tinha visto, né, rapaz? Vamos tentar pegar um lugar melhor aqui. A gente está em um lugar meio bosta aqui. Eu tinha visto que tinha aquele rapaz ali atrás da pilastra. Vocês estão de veras bem escondidinhos, não? Será que dá pra você acertar daqui? Posso tartar nesse cara aqui também, né? Não, não faz de sair do meu papo, meu. Ah, agora sim. Surprise, motherfucker! Ah, não deu certo, Snicketek? Ah, brincou! Disparada para cá? Vou testar essa adaga aí, velho. A gente joga primeiro com esse Goblin aqui depois, né? Então vou dar disparada pra cá. Acho que... Vou dar disparada pra cá, porque senão eu vou... Nem precisava ser disparada, na verdade. Senão eu não vou ter cover pra me proteger dos lagartas aí. O Bárbaro consegue vir pra cá? Consegue. Dá um esponja aqui. Andar na água também não é uma coisa muito boa, posso fazer. Ó, bora... Eu posso sacar fogo no Goblin. Oh, f***. Você pode pegar. Eina, Mewtwo, Uribe! Tá, Goblinzinha, 10 de dano build, faquinha, bom, bom, mais um que a gente tem buff. Nossa, muito ruim a dano na água, velho. Eu acho que somou tudo de uma vez ali tão rápido que a gente acabou nem vendo aí, Felipe. Por que deu 11 de dano na daga? A daga é um D4, não tem como dar tudo aquilo de dano sem ter somado o gelo. shadowמ1 e wilde Jevar, grá Vou jogar um Messiaeo Magico pra um Rapado aqui. Aena, Evo, Malmys Eu vou ali tentar finalizar aquele Goblin Vai cair cachoeira abaixo Está morto Eu acho que talvez seria até melhor colocar a adaga de gelo na mão principal Porque aí não seria sempre nessa ação bônus que ela vai bater com a adaga E sim na normal Já que a Rappier dá um D8 e o gelo dá um D8 Vai falar pra você que eu gosto bastante da música desse jogo É bem legalzinho Então você se aproxima de mim Isso é ruim Aena, Evo, Malmys Aena, Evo, Malmys Aena, Evo, Malmys Finalizador O que é finalizador Ó, vou bater com a adaga Fica vendo, ele vai somar ali embaixo muito rápido o D4 e o D8 Se acertar Se acertar, olha lá Viu? 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 Realizador Ela se aproximou daquele arqueiro ali, velho Não sei voar pra acertar aquele bicho Ui Você está muito chato, Draco Tigre Nossa, eu quero muito sair dessa água, é muito horrível andar aqui Imagina andar na água com peso E nem está tão fundo, hein Você está muito feliz Deixa eu ver que não dá para acertar o consagrado aqui, né É, não Imagina andar na água contra um bicho elétrico, é, então Ia ser foda, mas acho que dá problema para os dois lados, né Porque embora você vai tomar mais dano que você está molhado, o bicho elétrico eu acho que também teria problema ou não Se você tacar água no Pikachu, o que acontece? Nada? Será? Vai não dar um curto? Sei lá, né Meu Deus, o bicho vai chegar no lugar que está o boss antes do inclusive eu vou sair Normalmente o bicho elétrico é imune ao dano elétrico, então, né Não, não é burrice ele tacar água depois de ficar molhado, é a natureza dele, velho Como é que ele vai saber que isso vai afetar ele, tá ligado? Por isso que eu estou jogando debate aqui, velho Tem um aqui que está quase morrendo Vamos para cá, velho Acho que a água está cortando nosso movimento pela metade, velho A gente está conseguindo andar tão pouco assim, só pode ser Ei, foi minha Como que a gente sabe que não pode botar a mão no fogo mesmo assim, tem que botar a mão no fogo Cara, mas nós somos seres racionais, velho, não é Pokémon não, velho Agora um ser racional vai saber disso, óbvio Para motivos de imersão, estou aqui jogando a discussão do RPG, velho Se você está em um encounter em um lugar exatamente igual a esse aqui, uma cachoeira Você encontra um dragão elétrico, vamos supor Um dragão elétrico soltar raio na água E aí, o que acontece com ele? Com a gente a gente sabe o que acontece, mas e com ele? Nossa, o luxo do cara caiu aqui, velho Não dá nem para chegar ali Ah, porque eu tenho que ir provavelmente por aqui Hum, o que é essa praca aqui, meu? Sobe aí e me diz o que é, porque dá para interagir ali, não sei o que faz Deixa eu salvar antes de vocês se matarem na cachoeira aí Faz o seguinte do que vai acontecer Isso é impressionante Hã? Você está impressionante fit Chegaram quase ao mesmo tempo impedir a regeneração. Se o toque congelante faz isso, em teoria também deve fazer. O mag já ficou pesado, velho. Só porque tem 57 coisas no inventário dela. Mais goblins decoladores. Xamã Goblin. Tem goblins pra preula aqui, velho. Deixa eu até fazer o negócio que eu falei aqui. Vou ter que colocar... as armas de mão. Cair sempre pra atacar com a arma da... da daga de gelo primeiro. Esse cara bate na puta de uma vampira, mas vai apanhar pra grob? E aí, sacanagem. É arrependimento de mesa, velho. Tudo que você precisa é uma rolagem ruim. Como é que esse cara me viu, velho? Eu fui para o cara da pilastra. Entenderia o outro lado de cima me ver, velho. Esse aqui me viu. Então, vou pela lateral, ver se eu consigo. Se eu quiser ficar aqui. Aqui é suficiente, é pra flanquear eles. Surpreise, motherfucker. É, não tô surpreise, assim. Como é que a gente sobe nesses Xamã? O que é que a gente sobe nesses Xamã? Fireball aqui, acertaria. Aqui, aparentemente, eu acerto todos eles. Que estão lá em cima. Tá bom, já deixou praticamente todos meia bomba aí. Stopp. Hã? O que você acha que você pode fazer? Você acha que você pode fazer isso? O que você acha que você pode fazer isso? Ok, você está difícil. O que você acha que você pode fazer isso? Não. Eu acho que você pode fazer uma vaga. Acontece que você pode fazer isso e fazer isso. Pegarei a força para você. Eu vou sobrevivendo, mas eu vou fazendo um movimento muito alto. Ah! O que é isso? De novo, mais difícil! É um Xamã, eu acho. É melhor continuar matando pressão nesses arqueiros aqui. Eu poderia finalizar aquele lá de cima com mísseis mágicos. Daqui onde eu estou. Só para garantir, acho que dois minutos não vai matar eles. Vamos ver o que eles tem. É, precisou do terceiro dano. O importante é que está morto. Uma flecha a menos para a gente tomar. Mais uma vez eu perdi o Goblin que estava aqui. Foi esse que me acertou lá em cima? Eu te desestimei. Desculpa. Eu te desestimei. Minha desculpa. Existence Harrison Com tanto aúnia em cima. O que eu tenho esse deles ap pictos? Tableja dela desculpa. Ei, deixa eu entrar na chuck call. Vai viver o seu 小γreиль. Es Ceminas, tua unstableidade. T Dip my Bernabe. Hum... Vou puxar o arco nessa então, né? Deixa eu atacar, mas beleza. Onde que eu pego o Visão daquele Xamã ali em cima? Ok, então vem pra cá. Vou gastar um míssel... mais um... aumentado aqui. Resolvido. Eu consegui dar um ataque furtivo, é isso? Nossa, é um maldito ardiloso, vem cá. Estou literalmente olhando pra ele e conseguiu dar furtivo. Olha, não fica pra cá. É um maldito ardiloso. Não é despegue do que. Ninguém. Existe de um maldito ardiloso. É um maldito ardiloso. Não dá um maldito ardiloso. E o maldito ardiloso. Não dá um maldito ardiloso. Não morreu velho, nem é impossível cara Ele foi empurrado e ainda ficou no chão Ae é foda, to maloteando flash na mega Hummm O cara vai ter visão de você, nem sei como ele tem visão ali, porque é o tamanho dele e o tamanho do bolo Mas enfim O esquema é vir pra cá mesmo e dar 1 tap Hummm 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 E você também tá com desvantagem agora, amiguinho Hummm 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 Não ousa entrar no nosso vale. Eu enterrei minha filha a noite passada. Ela morreu tanto de desespero quanto pelo deslizamento pelo terremoto de ontem. Agora fico aguardando meu fim. Viajante, se você ler esse diário, faça uma prece por nossas almas, pode deixar, cara. Já que eu não posso. Eu rejeito os deuses cuja loucura nos trouxe aqui. Amaldiçoo todos eles. As feras ficaram mais ousadas, mas ainda evito nosso vale. Pena, pois eu precisava de carne. Estou vivendo à base de grãos e hortaliças, mas a solidão me pesa. E a minha força se esvai. Já faz 40 anos, eu sou o último que restou. Já um homem velho. Eu enterrei todo mundo, cada um, mas não consegui realizar os ritos finais. Não. Os deuses o deixaram apodrecer aqui. E eu me recusei a enviar as almas do que se foram a esses deuses. Enta Andarwas, o último do mosteiro da fogaréia. É, então não é o dos voedores, não. É a história desse modo que a gente estava vivo ainda. Se eu não me engano, era esse túmulo aqui. Cara, enterrou todo mundo. Último sobrevivente. Deve estar em algum lugar por aqui, provavelmente. É, ele mesmo. Bacana. Eu gosto de ler essas anotações que te contextualizam sobre o que aconteceu no lugar. Dá uma imersão. É, eu não faço em 84 anos aí, mas faz quase. Flor da lua. Tem um barril. Aonde você está vendo o barril, mano? Tem um barril. Tem um negócio aqui atrás, velho. E aí... Tem um barril. A gente vai pegar esse baú ali em cima. Que a Maggie, com certeza, vai conseguir abrir se a gente precisar, né Maggie? Eu acredito. Um real pequeno gobelito. Tá, e pra pegar esse dali agora a gente tem que chegar aqui, pra chegar aqui a gente tem que empurrar essa pilastra aqui. Primeiro sobe todo mundo aqui. Você tem alguma força do pensamento de tão ladinho, né? Caralho, aí é foda mesmo. É, eu também espero que você martaça seja mágico, né? Passa a letra aí bastante pra minha vida. Beleza de warm-up. Isso foi algo! Deixa eu ver qual é que é dessa caixa aqui, mano. Não dá pra abrir. Caixa pequena de madeira. Não é equipável. Missão. Missão? Acho que eu peguei tudo aqui, né? Então, não abriu não. Tô com as mesmas só. Mas tá marcando com omissão a caixa. Mãozoléu. É, se eu não me engano aqui que tá aquela NPC que eu lembro. Que a gente encontra aqui. Olha só. Pela Estrela em casa no à multidão. Isso precisa ser. Pena certeza. Ixi, não entrei ainda não. Calma. Isso! Tô pegando item aqui, velho. Não me atrapalha. eu não lembro se ela viajava com a gente eu realmente não lembro receitas, receitas, muitas receitas mais loot aqui atrás deve ser ela então machado grande preparado tá lá menininho, achamos um caralho nossa, nem acredito espada larga da lâmina da perdição espada larga do portador da luz espada larga da grudeza machado grande da lâmina da tempestade machado grande do filho cortado aí velho, nossa, os deuses os deuses nos abençoaram agora tá lá menininho esse que eu já tenho esse eu não tenho muito bom, muito bom esse que eu já tenho machado grande preparado rubi de sangue eu acho que eu não tenho isso olha que machado bonito isso aqui meu amigo olha a fotinha dele ali rubi de sangue isso aqui deve ser um teleporte provavelmente isso parece que é um patente que precisa ser reproduzido isso é um poemelvish sobre a lua talvez isso só funciona na noite olha lá ah tá olha naturalmente a ordem das coisas é meio naturalmente tá claro como o dia aqui aí direita e esquerda olha o pai é muito bom o pai é muito bom né velho você é louco puzzle pra mim assim ó eu joguei Darksiders hy 돼요 quem tens ty? larga velho somos amigos ó minha linda do mestre entendeu que mestre? o que dare dare vire vire olhe veja totalmente perdido senhora mas ela Isso é impossível. Onde estou? É chamado The Badlands. Não, eu estava no Erelai, o coração do Império. Eu tenho que encontrar o mestre. Kitahela, meu nome é The Shield. Não. Meu nome é Kitahela, The Shield, qualquer que seja o Shield. Erelai? O coração do Império? Sim. Essa torre... estava no Erelai. Uma cidade de paz. Qual mestre você está falando? O mestre do... Eu não me lembro. O que é essa escudo que você está falando? A escudo é o mestre. E o mestre é a escudo. Mas me diga, o que aconteceu? Um mil anos atrás, o cataclysmus roubou o Império. Cataclysmus? Minha senhora, qual é a última coisa que você lembra? Eu não me lembro nenhum cataclysmus. Eu me lembro... Um grande quarto. As pessoas falando sobre um rift. Um grande ato para o Império. Criaturas estranhas com poderes estranhos. Criaturas estranhas. Sim. Os soraks, claro. Não. Eles foram chamados... humanos. Estranhos. Com mágica que não era arcaína. Eles realmente olhavam apenas como você. Fascinante. Você assistiu um consul de guerra. Você pode me lembrar de algo mais? Um dos seres está usando este crown, cintillando com gemas. Eles o chamaram Magister, com o maior respeito. Mas você não é ele. Onde você encontrou este crown? Cintillando com gemas, você diz? Sim. O crown foi seto com oito grandes gemas. Nós encontramos este crown em outra parte das Badlands. Não há Badlands. Apenas olhe fora, senhora. Os Badlands são reais. E nós tivemos que lutar com Sorax para conseguir o crown. Sorax? A escuridão da humanidade. Eles tiraram os humanos fora do Tiamar. E vinham aqui para terminar o trabalho. Os humanos não eram os inimigos? Eles eram refugiados. Não. Eles eram refugiados. Filiando os Sorax. Refugiados? São já quebra? Precisamos com a O Cataclysm. E mesmo se me torna a admitir, ele salvou Solastra de um terrível futebol. A próxima extinção. Não pode ser. Eu ainda sinto o mestre e preciso encontrar o encontro. As tempos mudaram, desde que você finalmente viajou no imperio. Ainda sinto o pulo. A pulo? Sim. A pulo para chegar ao coper vale de lembranças. Me levando lá e te chamo favorável serventa. O coper vale de lembranças? Sim. Uma fortuna e lugar de restos para os heróis. Apenas em esta direção. Copa? Forteza? Hum... Parece que o vale do coperam. Nós somos ninguém serventes. Serviços ou outros. Compreende-se, então. Você pode me dizer sobre este cataclysm em nossa jornada. Você parece muito certain que irá com você. Claro. Você não deixaria uma senhora cruzar essas ruas só. Não lembro-se, calhar. Ah. Meu barulho. Nunca... ...sebrou e resta o pulo. O pulo. É tipo uma aladina com Shadow Step, né? Com alguns truques. Será que tem que vincular o item da bolsa? Não. Aparentemente, não. Agora a gente não vai explorar pra cá porque eu não terminei de olhar. A cidade de seguir viagem. Perdão. Eita porra, eita porra, eita porra. Que isso cara, minotauru puto mano. Falei que tinha minotauru aqui. Vamo batendo esse daqui primeiro né velho. Fica todo mundo no mesmo, que aí fica melhor. Fica todo mundo no mesmo, que aí fica melhor. Fica todo mundo no mesmo. Agora os espíritos matam ele. Errou. Errou. Errou já amigo, não precisa atacar não velho. Você já errou, esquece. Não morreu? Caralho. Fudeu. Você já viu mais ruim. Errou. 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 O bicho bate doído, velho. Machado, dois machado grande. Agora vocês estão encantados ou não? Fica a definir aí. O que vocês estavam guardando aqui, Minotauros? Baú, o maior inimigo da mag. Ainda bem que está aberto. Virote balestra. Relato de um mago imperial. Eu, Nilociriel Onirante, venho por meio dessa registrar meu testemunho e do milagre da luz. Como parte de um conclave de magos dedicados ao estudo da magia, acompanhados pelos inconvenientes agentes imperiais, fomos encarregados em investigar rumores sobre o súbito surgimento de um construto de luz, aparentemente mágico, nas profundezas de uma região desabitada de Ar-Elai. Durante nossas viagens rápidas por áreas ainda civilizadas do Império, ouvimos esteus rumores que começaram a se espalhar. Avistamentos de criaturas corpulentas como anões, mas quase tão altas como os próprios citerna. Andavam cobertos de peres de ferro e agressivos e selvagens. Inicialmente pensamos que era exagero de algumas crianças que se depararam com restos solitários de anões dispersos. Mas depois tivemos a chance de estudar um cativo, que repousava em um entreposto rural. Pelo porte e expressão carrancuda, ele se assimilhava aos anões das montanhas do norte. Mas havia uma clara diferença na estatura. Levando em consideração a ausência de rugas na face, deveria se tratar de um jovem. Ele parecia ser capaz de falar, mas nem os nossos companheiros mais experientes puderam compreender os sons guturais que ele emitia. Meu colega Andariel Belavus contempla a possibilidade de usar magia para entender esses humanoides bárbaros, mas não tivemos tempo de nos aprofundar nesse tópico. Talvez nossos irmãos desviados do leste possam saber mais sobre essa espécie. Quatro dias depois que partimos do dia Arcanium, enquanto a escuridão da noite começava a encobrir o céu, finalmente pudemos observar um incidente que fomos encobridos de pesquisar. Eu vi o céu arder com chamas frias e subrenaturais, de um tipo que nenhum de nós já havia deslumbrado. Está escuro demais para prosseguir, e ainda que essa luz seja uma visão e tanto, ela me provoca um certo temor. Enviu esse relatório provisório por meio de um agente que nos acompanha. Ele fará a viagem de volta nessa mesma noite para informar as coordenadas deste Constituto Mágico. Amanhã avançaremos em nossa missão. E morreu! E todo mundo morreu! Tem que dar uma famosa descansada aqui de novo, né? Porque, rapaz, aquela colada que o Matheus tomou ali, eu senti por três gerações o personagem dele, né? Aqui é só isso então? Porque eu joguei tudo. Agora é vazar e ir para onde ela falou? Outro caminho aí, senhora. Eu acho que não é mágico não, eu acho que quando é mágico não deve vim com a foto normal do item. Koparan, aí outra cidade, hein? Maravilha. Cinzas de Manacalo. No meio da viagem do seu grupo pelas terras áridas, como a Koparan, que Thayla pediu para que vocês parassem perto de ruínas antigas. Mereço, viu? O que você quer, minha filha? O que você quer, minha filha? Ah, você não fala o que você quer, beleza. Isso aqui é a ruína do tutorial, o que você quer aqui? Sim. Isso aqui é o lugar. O que você quer dizer? Mas é... impossível. Como você sente? Eu proponho, nós formamos um campo e ter um descanso. Eu não acho que isso é uma boa ideia. Eu preciso encontrar o mestre. Não podemos ir para a Koparan? Eu digo que vamos. Sim. Sim. Todos se desculpem. Oh, aí sim. Armadura de escamas magnífica. Ogres, my lord. Ah, New York. Não posso nem pegar o baú em paz. É foda. Vocês querem atenção aí? Toma aí uma bola de fogo, então. Aena, Evo, Malmys. Ah, esse não até lhe 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 lhe. Por que você não é tão bom assim, Orc? É um frango assado. Deixa eu mostrar como é que faz para você. Foda! 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 Hum, vem pra cá. Grita aí, meu irmão! Tamanho do anão, perto do Orc. Perfeito! Ué? Você não está vendo o alvo? Então tá bom, né, cega? Cega... É, parece que você ainda não está vendo ele, porque você errou bonito isso aí. Ah, relaxa, eu pretendo fazer The Widow Sorcerer. Vamos lá! Eu chuto que ele vai querer fazer Paladino com essa criança. Pode ser Patrulheiro também. Caraca, dois C em seguida. Caraca, dois C em seguida. Caiu nem um lootzinho para nós? Ah, deixa eu pegar agora o baú, se eu conseguir. Armadura de esquemas magnífica, show de bola. Só por ter esse magnífico lá no nome, ele deve ter alguma propriedade mágica. Sim, eu gostaria de sair da área, como descobriu. Opa. Um ritmo muito errado. Masmorras de Manacallon. Ela parou outra vez e pediu para entrar no lugar parece uma prisão imperial antiga. Minha filha Esse é o lugar Eu tenho um bom sentimento sobre isso Onde estou? Você me brincando? Eu preciso encontrar o mestre Você está bem? Sim Nós só queremos a ajuda Ela é louca Tudo bem, vamos continuar O melhor que a Maggie falou no chat Essa mulher deve ter fumado um E a personagem dela é louca Sem querer ele pega a personalidade da pessoa É totalmente sem querer Mas ele pega a personalidade da pessoa que criou É incrível isso Eu não sei que magia é essa Encho Zio Mais um baú aberto com sucesso Manta de cedo bordado Martelo de guerra sublime Esse é mágico Esse a gente sabe que é mágico Aí sim Esse é certeza que é mágico Esse está preparado Versátil Versátil Mais um D10 O que é o versátil ali velho? Me expliquem Alguém sabe aí? Porque a gente pode falar que dá um D8 de dano Mais um Porque é o bolo de dano Aí está Versátil Um D10 Como é que eu faço para dar um D10? Eu sou versátil com arma Até onde eu sei Acho que é só vazar né? A senhora está maluca aqui Certeza que vai ter sidequest nesses lugares aqui Encontro inesperado Vocês encontraram uma caravana Coisa rara em terras tão armas Realmente Porque antes nem Eu não lembro de ter que encontrar nenhuma caravana antes não Cuida para a gente voltar lá depois Pelo menos eu acho que vai ter sidequest Aqui tem combate Certeza Quando tem esse lugar com muita parede Tenho certeza que tem combate Não tem tempo para conversar, desculpa Venda a joia, pelo amor Que joia? Ah, a caravana lá que a gente precisa comprar a joia, né? Eu não estou deixando de comprar nada nesses cor Quem é Galar, minha filha? Eu sei lá quem é Galar, acabei de chegar no lugar Eu estou ocupado Vem ver Galar Quem é Galar? 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 Quem é Galar E aí é vacilo em aí é vacilo e aí é vacilo e o cara tá lá longe Receba Mais ataques, tem um negócio para descansar aqui do lado Beleza, Dractar vem batendo esse cara aqui Ok, ok Aqui a gente vai usar a ação astuta para correr onde está o arqueiro Faio Mísseis mágicos, um do cara que está quase morrendo ali, os dois dos caras aqui Ada, Evo, Malmys Outra vitória, isso é o destino E vamos ir na passão da arqueira também Essa é a batalha Tá, ele tem aquele negócio de... Ixi, eu vou matar ele com esse aqui, velho Deixa eu ver que ele errou Ui Ah, ele é fodinho Deve ter que tirar a senhora daqui Também tem esquiva sobrenatural Briga de Ladino Aena, Evo, Malmys É Vi dois, dois nos bagulhos, mas tá bom Tá, desengajar imediatamente O cara quer muito matar a NPC da missão Nem sabe quem é, mas ele quer matar ela E aí, que ladinho você acha que leva essa briga aqui, velho? O X1 tá acirrado aqui, velho O cara consegue sair sem dar desengajar, velho, da luta O cara consegue sair sem dar desengajar, velho, da luta Roubado, hein? Eu não vou errar na próxima vez Não vou errar na próxima vez, ele falou, hein? Vamos ver Oh, era verdade Nossa, o cara tá com um de vida, velho Então, a lão de palavra, velho, é exatamente É, Maggie's Seu personagem vai mamar nesse X1 ali, velho Estou tentando ajudar na medida do possível Aena, Evo, Malmys Só missão mágica na cabeça Eu não vou arriscar você ir lá e tentar bater nele não Porque você tá com um de vida igual a ele Atenção bom Finalmente do ataque de oportunidades O cara todo hora saindo Sem dar desengajamento, sem tomar ataque Caraca, agora é a Bárbara correu. Daqui a pouco chega no último cara lá. Vem cá, comedião. Como é que a adaga deu oito por frente? Dois de quatro? Vai embora, não é possível. Caralho, o cara tá vivo, mano. Nem fodendo. Ih, rapaz. Um de vidro. Não, tá com dois, dois, dois. Quase, Meg. Quase que parece uma melhor. Só o necessário. Os mercador estão aqui. Dia normal, né, velho? Vai para a inferno. Caramba, eu não vou. Vai para inferno! Isso é onde nós vamos. Talvez você possa me fazer um favor. Um favor? Claro que eu vejo que você é recompensa. Quase morto. Tão morto? Não, mortos. Muitos mortos. Muitos mortos. Como se como se fosse com os braços. Nós encontramos ele perto da rua. Parece que ele tinha caído lá. Clawos? E não pode ajudar ele? Isso. Clawos. 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 Porque esse cara era um corporal. Clawos. Você quer que nós nos dêem a morte de sua morte? Clawos. Cáta essa nota e seus personales efeitos para Sgt. Nikanen. Cáta ele, então veja meu agente. Ele é o proprietário do general. Cáta o carro. Tão de desistência e compartilhe nosso campo. Nós podemos até mesmo vendê-se um equipamento. Muita de desistência para sua hospitalidade. Tomei. Tomei. Primeiramente eu gostaria de pegar o loot antes de eu descansar aqui. Muitas coisas, muitas coisas. É, Bárbaro é educadíssimo. Formado em etiqueta. Lirus. Ahn. Beleza. Tá bem perto de subir de level, hein. Deixa eu passar essas Armas tudo aqui Pro nosso filho danão Tá chegando no limite dele também E agora que eu já Salvei vocês, vocês podem me ver depois? Estamos empregando, desculpa Não, acho que até o level 20 não O jogo teria que ser muito grande pra ir até o level 20 Eu acho que no máximo deve ser 10 Não tem tempo para conversar, desculpa Faz parte do processo É difícil, com certeza Não vou dizer que não é Mas Ainda mais quando lançou DLC também Lançou DLC Todos os mods podem funcionar Falaram, ah, quero jogar ele com o mod Ah, vou tentar esse aqui Você acha que esse aqui não é afetado E aí vai Mais ou menos, Maggie Desculpa Você procura a entrada para o nosso baleiro? Sim, nós O que nós fazemos? Então, vai ver o Sgt. Nickanen Na casa de guarda Obrigado Clear skies Clear skies Clear the light Clear the light Ah, escuro, meu filho I'm Sgt. Nickanen, officer of the day What business brings you to Kopperan? Well, Sgt. We found something of yours on our way here Of mine? What exactly? Here they are, Sgt. The ring, the badge, the insignia The man who wore those was of middling height Broad shoulders, dark hair, and a broken nose Am I right? Correct You knew him then? He broke his nose after an exchange of views behind the barracks Roald tried to headbutt his basic training instructor That was me Now, tell me, what happened to my good friend Roald? First, please accept our sincere condolences Thanks Now, tell me where, when, how, and who? Two days ago It was a small camp in some Manacallan ruins He was found almost dead by the caravan people They tried to heal him And then, some travelers in the caravan rushed in To kill your friend And the guards, Master Gala had posted And no idea who those guys were? No, Sgt. They look like common mercs to me Did Roald say anything to you? It was too late for him Dianus Listen, go and speak to the Synod Tell him everything The Synod? The Synod is the ruler of the Vale of Caporan And where is the Synod? You can find him at the Town Hall at this hour Give him this note from me And tell him exactly what happened Here, my signature on the letter from Gala Take it to Master Warmheart at the General Store And here's a note for the Synod Stay in the light And here's a note for the Synod 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 And here's a note for the Synod